Senhoras e senhores, senhoras e senhores, a festa vai começar a partir de agora. Eletrofio, especial fim de ano. Tem chapéu na cabeça do Brasil inteiro, nós dominamos o membro. Eletrofio, especial fim de ano. Você não vai me iludir de graça, me atiçou, vai ter que dar uma namorada. Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Eletrofio, especial fim de ano. Eletrofio. Cheia de manias, toda de goza. Acesse www.eletrofio.com.br Eletrofio, instalação e manutenção elétrica, serviço predial, industrial e rural. E serviço de ar condicionado em geral. Ela me falou que carrei me bebida, cabala pra pica. Eletrofio. Contato WhatsApp, meia cinco nove 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 quatro sete setenta e quatro vinte e cinco. Ou nove nove dois quatro oito oito cinco meia nove. Falar com Elielton ou Regiane. Eletrofio, especial fim de ano. Desejamos a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Feliz dois mil e vinte e dois. Bem-vindos, bem-vindos a Eletrofio, especial fim de ano. Feliz ano novo, feliz dois mil e vinte e dois. Todo mundo torcendo pro sol abrir. E nós aqui pedindo pro tempo fechar. Começando galera. Porque eu sei que quando a chuva cair. Eletrofio. Aí o nosso bolso vai molhar. Tudo que nós planta cresce. O Brasil nós abastece. Respeito como horror. Alô, Ponce Lanzar do Mato Grosso. Em todo canto, em qualquer cepta. Cheio de caminhonete em território nacional. Eletrofio. Tem chapéu na cabeça do Brasil inteiro. Nós dominamos mesmo. Nós não conta vantagem, nós conta dinheiro. Nós dominamos mesmo. Tem chapéu na cabeça do Brasil inteiro. Nós dominamos mesmo. Nós não conta vantagem, nós conta dinheiro. Nós dominamos mesmo. Especial fim de ano, Eletrofio. Com os Lacerda, Mato Grosso. Proprietários aí, Elialson e Regiane. Aquele abraço forte a toda a equipe. Eletrofio aí. Segue o fluxo. Tudo que nós planta cresce. O Brasil nós abastece. Respeito como horror. Em todo canto, em qualquer cepta. Cheio de caminhonete em território nacional. Tem chapéu na cabeça do Brasil inteiro. Nós dominamos mesmo. Nós dominamos mesmo. Nós não conta vantagem, nós conta dinheiro. Nós dominamos mesmo. Tem chapéu na cabeça do Brasil inteiro. Nós dominamos mesmo. Nós não conta vantagem, nós conta dinheiro. Eletrofio na cabeça do Brasil inteiro. Nós dominamos mesmo. Chegamos no status diferente. Chegamos no status diferente. Eletrofio quem falava mal. Agora quer andar com a gente. Eu não tô bom, eu tô excelente. O arroba do gato e do Instagram tá na crescente. Elas tão na minha bota. Mãe delas quer ser minha sogra. Sabe como é. Não é minha, ela não é de cara. E nem meu chapéu de páreo. O nome disso é... Pecuária. Nós bebemos mesmo. Festa mesmo. E foda-se se a conta é cara. Pecuária. Senta aqui, aqui nós tem dinheiro. Pecuária. Nós bebemos mesmo. Festa mesmo. E foda-se se a conta é cara. Pecuária. Senta aqui, aqui nós tem dinheiro. Eletrofio. Especial fim de ano. Atualizando. Arrombando o banho da 300 e manda a conta, vi. Pecuária 2.0. Bem-vindo, meninas da Pecuária. Elas tão na minha bota. Mãe delas quer ser minha sogra. Sabe como é. Não é minha, ela não é de cara. E nem meu chapéu de páreo. O nome disso é... Pecuária. Nós bebemos mesmo. Festa mesmo. E foda-se se a conta é cara. Pecuária. Senta aqui, aqui nós tem dinheiro. Pecuária. Nós bebemos mesmo. Festa mesmo. E foda-se se a conta é cara. Pecuária. Senta aqui, aqui nós tem dinheiro. Os meninos da... Solte a voz e aprende com nós. É o pecuário, tu pecuárias, ele pecuária. Nós pecuariamos, nós pecuariais. E eles... Pecuária. Pontes e Lacerda. Senta aqui, aqui nós tem dinheiro. Eletrofil com super apoio, transporte, Transléu. O proprietário pisca, curte aí, pisca. Chapéu na cabeça, cavalo arriado. No céu, sol quente, no chão, arado. Hoje eu lido com gente, não lido com gado. Viajei pelo mundo, conquistei de tudo. E o dinheiro pode pagar. Mas felicidade não dá pra comprar. Se eu pudesse voltar. Se eu pudesse voltar. Eu trocava fácil Essa cidade inteira Por um cantinho no mato Eu trocava com certeza Cada metro quadrado dessa cobertura Por uma casinha de madeira Cidade é luxo, mas roça é riqueza Aquele abraço, Léo, valeu, Léo. Transporte, Transléu. O proprietário pisca, valeu, pisca. Parceirão aí, ó. Da Eletrofil. Chapéu na cabeça, cavalo arriado. Vamos junto, vamos junto. No céu, sol quente, no chão, arado. Hoje eu lido com gente, não lido com gado. Viajei pelo mundo, conquistei de tudo. E o dinheiro pode pagar. Mas felicidade não dá pra comprar. Se eu pudesse voltar. Se eu pudesse voltar. Eu trocava fácil Essa cidade inteira Por um cantinho no mato Por um cantinho no mato Eu trocava com certeza Cada metro quadrado dessa cobertura Por uma casinha de madeira Eu trocava fácil Essa cidade inteira Por um cantinho no mato Por um cantinho no mato Eu trocava com certeza Cada metro quadrado dessa cobertura Por uma casinha de madeira Por uma casinha de madeira Se ele abrir a porta do carro Eu abro sua cerveja Dorme com ele do lado Comigo é acordado Comigo é acordado a noite inteira Não adianta mandar flores Nem te chamar de neném Se na hora da pegada As manhas cabem Tá querendo um love e meijo Gosto de pingar no beijo Na pegada que destrói O original do cowboy Tá querendo um love e meijo Gosto de pingar no beijo Que te faz virar o zói O original Chora gaiteiro, chora, 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 vá! Acesse www.eletrofi.com.br E a Curitiba Pontes de Lacerda, Mato Grosso Se ele abrir a porta do carro Eu abro sua cerveja Dorme com ele do lado Comigo é acordado a noite inteira Não adianta mandar flores Nem te chamar de neném Se na hora da pegada As manhas cabem Tá querendo um love e meijo Gosto de pingar no beijo Na pegada que destrói O original vai! Tá querendo um love e meijo Gosto de pingar no beijo Que te faz virar o zói O original vem! E tá querendo um love e meijo O quê? Na pegada que destrói Vai! E tá querendo um love e meijo Gosto de pingar no beijo Que te faz virar o zói O original do cowboy Vai! Que te faz virar o zói Original do cowboy Eletrofim especial Apoio hotel premium Segura galera! Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé numa mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das menina Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gado Que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gado Que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu A roça venceu Especial fim de ano Eletrofil Vamos lançar do Mato Grosso galera Antônio e Gabriel Segue o agrolíder Vamos super apoio aí Até o prêmio Abraço da equipe Até o prêmio Valeu Usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das menina Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gado Que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gado Que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nós gastando a grana do gado Que nós vendeu Pro asa do playboy A roça venceu A roça venceu Moçada Eletrofio Especial fim de ano Pontes e Lacerda Mato Grosso O agromata Mata a fome do mundo A roça venceu Eletrofio Especial fim de ano Alusão especial também Uns patrões aí Elialton e Regiane Aumenta o flow Me curte essa moda aí Daquele jeito Vai achando Eletrofio Eu não acho outra boca Que responda um eu também No meu tio Essa é pra curtir no mais alto O padrão de qualidade Vai achando Segura Elialton Segura Regiane Vai brincando E nesses patrões aí Eletrofio Chega chegando Não fica me distante Segura esse modão Ai que numa testa Eu pego o carro E paro num barzinho E acho alguém interessante Pago uma bebida Conversamos sobre a vida E num deslize Num instante Escapa um beijo E acerta o peito Melhor você beijar Com gosto e apertar Esse abraço de vez Ou vai vir a ex Ou vai vir a ex Me leva pra cama E faz o melhor amor Que você já fez Ou vai vir a ex Ou vai vir a ex Ou vai vir a ex Chega um carro Chega um carro e paro num barzinho E acho alguém interessante Pago uma bebida Conversamos sobre a vida E num deslize Num instante Escapa um beijo Escapa um beijo Escapa um beijo E acerta o peito Melhor você beijar com gosto E apertar esse abraço de vez Ou vai vir a ex Ou vai vir a ex Me leva pra cama E faz o melhor amor Que você já fez Ou vai vir a ex Ou vai vir a ex Melhor você beijar com gosto E apertar esse abraço de vez Ou vai vir a ex Ou vai vir a ex Me leva pra cama E faz o melhor amor Que você já fez Ou vai vir a ex Ou vai vir a ex Eletrofio Especial fim de ano Pontes e Lacerda Alô VIP, saldicar, como é que é? Localiza aí, bebê! Proprietário Fabiano Cê tá aí, Fabiano O mensagem cê terminou VIP, saldicar, o laboratório da música E seus filmes e acessórios e muito mais Bloquear Mandou só a metade de um coração A minha sorte é que eu achei uma saída Apoia aí, ó Eletrofio, hein? E eu não fiquei só Tamo juntão, galera VIP, saldicar Localiza aí, bebê! Olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, tô, é na maldade Com as novinhas do rabetão Acabando com a saudade Localiza aí, bebê! Olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, tô, é na maldade Com as novinhas do rabetão Acabando com a saudade E elas descem E elas descem Com a mexida dessa raba Que jeito que não te esquecem Elas descem E sobe em pina E sai da um bosque gabriano No paredão com as novinhas Aquele abraço, equipe aí VIP, saldicar Valeu, valeu, Fabiano 3, 2, 6, 6, 10, 37 Fale com o Fabiano aí VIP, saldicar A minha sorte é que eu achei uma saída Laboratório da música E seus filmes e acessórios E muito mais Mas seria forte com o eletrofio Casa E tô dando virote na balada Quem sabe, canta aí Localiza aí, bebê! Ei, Ponce, Lacerda, Maturú Vim sofrer E eu tô mal, tô, é na maldade Com as novinhas do rabetão Acabando com a saudade Localiza aí, bebê! Olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, é na maldade Com as novinhas do rabetão Acabando com a saudade E elas descem E elas descem Com a mexida dessa raba Que jeito que não te esquece E elas descem E só bem fina E Cedão, Bosque e Gabrião No paredão com as novinhas Eletrofio Especial Fim de Ano Localiza aí, bebê! Que que é isso, bebê? A alazão especial também pra você Antônio Moreno Mas tô indo buscar ele de novo Como é que cê tá, Antônio Moreno? Como é que cê tá? Era eu, alazão Bora, curtindo assim, então Seu beijo amargo Pouco a pouco Me tirou o sol Antônio Moreno Parceirão aí, ó Deixei Da equipe Eletrofio Por causa de você Segue o fluxo, então Vendi o meu cavalo Pra alguém desconhecido Comprei apartamento Tudo isso Pra que você se foi? E quando foi Arrebentou com tudo Igual trombo de moe E agora que ela foi Vem! Eu vou achar meu cavalo E vou voltar Pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo E eu não sofre, não Eu vou achar meu cavalo E vou voltar Pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo E eu... A gravação forte é Antônio Moreno Parceirão aí, da equipe Eletrofio Tamo junto, meu brother Léo e Rafael Solte a voz e fala com nós Os meninos da Peguária Vendi o meu cavalo Pra alguém desconhecido Comprei apartamento E tudo isso Pra que você se foi? E quando foi Arrebentou com tudo Igual trombo de moe E agora que ela foi Eu vou achar meu cavalo E vou voltar Pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo E eu não sofre, não Eu vou achar meu cavalo E vou voltar Pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo E eu não sofre, não Eu não sofre, não Eu vou achar meu cavalo E vou voltar Pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo E eu não sofre, não Eu vou achar meu cavalo E vou voltar Pro meu sertão Bebendo uns rabo de galo Peão não sofre, não Peão não sofre, não Peão não sofre mesmo, não, né, Rafael? Não sofre, não Cavalo bom Especial de fim de ano Depende do peão Eletrofio Valeu, Lé, Rafael Alô, Zão Especial Também pra você, grande parceirão Tiago, alô, Tiago Atenção aos amérios Que olhe meu coração Como é que você tá, Tiago? Fala pra nós, Tiago Através desse Venho a comunicar Segura, Tiago E quem eu chamava de amor Semana passada Eu venho a me largar Parcerão ainda, Eletrofio Intermédio de alguém Na noite de ontem Aumenta o volume Curte aí, Tiago Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonados Eu venho a público Manifestar-me indignação Vontade e repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar-me indignação Vontade e repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Aquele abraço, Tiago Tamo junto aí Parcerão da Eletrofio Acessa lá www.eletrofio.com.br Eu falei Eletrofio Através Através desse Venho a comunicar De quem eu chamava de amor Semana passada Eu venho a me largar Porém, da internet de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonados Eu venho a me largar Manifestar-me indignação Vontade e repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar-me indignação Vontade e repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar-me indignação Vontade e repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Uma luação especial Também é pra você Giovanni Solos Como é que é Giovanni? Não é à toa Que o PIB Amigão, parceiro da equipe Eletrofil aí Que cê tem Giovanni Solos Eu não tenho carro importado Mas a Railo que é do ano Toda suja de barco Cargo no valor que tá o gado Quantas Ferrari tem aqui nesse pasto Os meninos da pecuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de balha Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de balha Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária Eu não tenho carro importado, mas a Railo quer do ano Toda suja de barro, tranquilo o valor que dá o gado Quantas Ferraris tem aqui nesse pastor Os meninos da pecuária, não para Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de balha Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de balha Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária Fala comigo, arroba 300 conto, uma carga de boi de 20 boi gordo com 20 arroba Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária Quem tem dinheiro é nós Mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão cadando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje, bebe o mas comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu brigo Eu vou falar toninho, porque ele me pede sem roupa Eu faço rir A vida é da Henrique Rora Aquele abraço, periquito, som, valeu Periquito, som, sonhos, filmes e acessórios Mas seria forte aí com Eletrofio, tamo junto Uma carinha de apaixonado E as roupas pelo chão cadando Pelo trato que eu vou dar nele Amanhã ele liga falando Eu ligo mesmo, viu? Vai lá em casa hoje, bebe o mas comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu brigo Vai lá em casa hoje, bebe o mas comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu brigo Vai lá em casa hoje, bebe o mas comigo Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu brigo Eu vou falar toninho, porque ele me pede sem roupa Eu faço rir Eletrofio em Ponce Lacerda, Mato Gros Você também A gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Com menos um casal Toma quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça ervida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Oh, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça ervida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço de eu sair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço de eu sair Eletrofio Agradecendo mais apoio, valeu também, Eletro Dalmolin Andruga da solitária Eletro Dalmolin, vendas de motor e rebobinagem Mas que previsível A cradaça da equipe aí É eu te Mas seria forte com a Eletrofio Cinco minutinhos eu passo e disfarço Pro seu pai não acordar Bola contigo, bola contigo, galera O Nuka M54 No mato com o farol de esbrigada E a raio de movimento Parado Mais quente que o motor Aje mortecendo A gente brutamente faz amor Amor bruto demais No pique da vaquejada eu te domine a gente Faz amor bruto demais Pegado boiadeiro cê me faz de sério E vai Amor bruto demais Na pegada do vaquejada eu te domine a gente Faz amor bruto demais É sucesso pra galera Aquele abraço a toda a equipe E Eletro Dalmolin, valeu Eletro Dalmolin Venda de motor Venda de motor e rebobinagem Parceria forte, parceria fechada com o Eletrofio Aê Cinco, quatro Tamo junto, galera O farol de esbrigada A raio de luz E movimento parado Mais quente que o motor Aje mortecendo A gente brutamente faz amor Ai, ai Amor bruto demais No pique da vaquejada eu te domine a gente Faz amor bruto demais No peca do boiadeiro cê me faz de sério E vai Amor bruto demais Na pegada do vaquejada eu te domine a gente Faz amor bruto demais No pique da vaquejada eu te domine a gente Faz, faz, faz Amor bruto demais No pique da vaquejada eu te domine a gente Faz amor bruto demais Eletrofio Alô, Ponce, Lacerda, Mato Grosso S10 Branca de Neve Projetário Magrão Segura Magrão Curte aí Vai ser um aí, ó Da equipe da família Eletrofio Segura Magrão De acordo com a lei do solteiro S10 Branca de Neve S10 Branca de Neve Me atiçou Vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo Então não caça Me atiçou Vai ter que dar uma namorada Aquele abraço Se não tá querendo rolo Então não caça Você não vai me iludir de graça Me atiçou Vai ter que dar uma namorada Se não tá querendo rolo Então não caça Me atiçou Vai ter que dar uma namorada É sucesso galã Eletrofio Especial Fim de Ano Mais um, vamos lá Fala comigo, bebê Eletrofio Especial Fim de Ano Pontes e Lacerda, Mato Grosso Sexta-feira, 18 e 1 Liberado, final de semana O boteco me espera Já convoga a galera O meu preço tá no menos um Minha cabeça já foi um milhão Tô saindo sem rumo Sem dinheiro e sem coração Não me liga que eu não atendo Só vai ter paredão batendo Só queria dizer Que é tempo de ver Gastar o que não tenho E o que nunca vai ter Pegar emocionado Chamando a rede Gastar o que não tenho E o que nunca vai ter Bebe, 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 bebe Ficar emocionado, chamando a reis de bebê Sai do chão, ó, ó Eletrofio, especial 20 anos Feliz ano novo Sexta-feira, 18 e 1 Liberado, final de semana O Boteco me espera Já convoga a galera O meu preço tá no menos um Minha cabeça já foi um milhão Tô saindo sem rumo Sem dinheiro e sem coração Não me liga que eu não atendo Só vai ter faredão batendo Só queria dizer Que é que é o dinheiro Gastar o que não tem E o que nunca vai ter Bebe, 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 be Eu mando pra beber Ligar emocionado Chamando a ex de beber Alôzão também pra você Paulinho Mecânico Amigão, parceiros da equipe Eletrofio, como é que cê tá Paulinho Mecânico Hoje eu tô bom pra beber Hoje eu vou virar Então curte aí, Paulinho A noite na paga, na faulata Vou destramelar Não importa o dia, a hora e o lugar Se não tiver, só nós comece a cantar Não tem tempo ruim, a tristeza Nós chuta pra lá Churrasco, viola no meio Ou no fim de semana Chama E se tiver brama gelada Aí que nós derrama Chama Churrasco e viola no meio Ou no fim de semana Chama E se tiver brama gelada Aí que nós derrama Chama Chama ou não chama? Aquele abraço aí, Paulinho Mecânico Chama, chama Paulinho Tamo junto Hoje eu tô bom pra beber Eu tô também Hoje eu vou virar A noite na paga, na faulata Vou destramelar Não importa o dia, a hora e o lugar Não importa o dia, a hora e o lugar Se não tiver, só nós comece a cantar Não tem tempo ruim, a tristeza Nós manda pra lá Churrasco e viola no meio Ou no fim de semana Ou no fim de semana Louveteiro E se tiver brama gelada Aí que nós derrama Churrasco e viola no meio Ou no fim de semana Chama E se tiver brama gelada Aí que Chama Chama E aí, Sônia Como é que cê tá, Sônia? Curte aí, Tchê Parece que cê sente cheio Deu bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu Mas seria forte aí Com a equipe eletrofio, hein? Me perco tanto aonde Pra curtir, pra curtir Segura, Sônia Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha rava cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz, vem Aí que mora o perigo Aí que eu caio vivo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu amanhã Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio vivo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu amanhã Pra quem já tá fodido Aquele abraço aí Aquele abraço aí Valeu, Sônia Tamo junto, tamo junto Eletrofim Eletrofim especial É que vale o amor Que é o amanhã pra quem já tá fudido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é o amanhã pra quem já tá fudido Malação especial também pra você, a Denise Alô, a Denise, como é que é? Aumenta o volume, curte aí, a Denise É sucesso, então Traz um avião de noiva, duplo malte no gelo Garçom que eu vou pagar Traz no baldinho, ah, ah, bem geladinho Levanta o copo na mão, é tchê, 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 paixão Traz no baldinho, ah, ah, bem geladinho Levanta o copo na mão, aqui não tem solidão Eu vou parar de beber, dia 1º de abril Eu tô prometendo Abrir o bairro, eu tô bebendo Abrir o bairro, eu tô bebendo Com minha jela vou descendo Abrir o bairro, eu tô bebendo Abrir o bairro, eu tô bebendo Com minha brama vou descendo Abre, 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 abre A Cravaça e a Denise Falou garçom, tô no bar dessa vez Eu vim prememorar, eu não vim pra chorar Traz um avião de noiva, duplo malte no gelo Carcão, que eu vou pagar Traz no baldinho, ah, ah, bem geladinho Ah, ah, levanta o copo na mão, é tchê, 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 paixão Traz no baldinho, ah, 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 bem geladinho Ah, ah, levanta o copo na mão, aqui não tem solidão Eu vou parar de beber, dia 1º de abril Eu tô prometendo Abrir o bairro, eu tô bebendo Abrir o bairro, eu tô bebendo Com minha gela, eu vou descendo Abrir o bairro, eu tô bebendo Abrir o bairro, eu tô bebendo Com minha brama, eu tô descendo Vai, 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 coleguinha Eletrofil especial, fim de ano E aí, Júnior, senta aí, Júnior Parceirão forte também do Eletrofil, hein? Curte aí, Júnior Cê sabe que me conquistou Meu coração é seu Ainda lembro toda hora o beijo que me deu Cê nem deve saber Vou te contar como cê fez Essa proeza Não foi quando você me abraçou Que eu senti que ali virou amor Quem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse Vamos toma uma Ah, 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 ah E cê me ganhou na hora Ah, 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 ah E já fez a gente no altar Saindo de lá e indo direto ao bar E disse Vamos toma uma Ah, 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 ah E cê me ganhou na hora Ah, 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 ah E já fez a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar Não foi quando você me abraçou Que eu senti que ali virou amor E foi lá na banheira de estuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse Vamos tomar uma E você me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar E disse vamos tomar uma E você me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar Eletrofio Especial fim de ano Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de posse e de patrocina um churrascão em alto mar Cheia de pose de patroa, ela é da zona E branca, porque novinha na hora da selva Junto com as amigo coroa nunca parece Essa é sucesso em Eletrofio Especial fim de ano Essa é a seresta do pai das crianças Aquela abraça em Derley E o cunhado DG Bate e dá um estrói Essa é pra curtir e pra dançar em Derley No puro alto e bom som Se a mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe queimbanca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca parece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe queimbanca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca parece DG Bate e dá um estrói Chama-se Chama-se Eletrofio Segue o fluxo mais uma A alusão especial também pra você Edione Eletricista E aí Edione Eletricista Como é que estão as coisas por aí Aumenta o volume e curte assim Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choram na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Aquela abração hein Valeu Edione Eletricista Parceiro aí da família Eletrofil Tamo junto E choram na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Especial fim de ano Eletrofil Ponce da Serra da Mato Gros Feliz ano novo Feliz 2022 Feliz Natal também a toda galera Eletrofil especial fim de ano Segue o fluxo A lozão especial também pra você Paulo Martins Alô Paulo Martins Aumenta o volume Curte aí Paulo Martins Essa ajuda Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado Como é que você tá Paulo Martins Fala pra nós É só bebida quem Segura amiga Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam Essa é pra curtir aí Porta retratos e quadros Tudo quebrado O mais alto padrão de qualidade É o que tá tendo Aumenta o volume Pedaço fez amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal E deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Edição especial Fidiana e Eletrofil Pra ela Aquela abraça e valeu Paulo Martins Olha o neque daquele jeito Marcerão aí Da equipe da família Eletrofil Curte mais um pouquinho aí Paulo Paulo Martins Tudo de senhor Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Liga pra ela Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Se liga aí Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Matheus Fernandes Ela não tá me atendendo De jeito nenhum Baby Para de ser complicada Oh baby MF de Ocinho Tá ligando pra você Se eu ligar Se me atende Vai Vai baby Acesse o nosso site www.eletrofil.com.br Por trás da fumaça Que meu narguilê fazia Numa noite dessas Eu te vi chegar A minha luz O ambiente Foi sumido aos poucos Na hora que eu vi você brilhar Que sorriso lindo Que cabelo bonito Meu bem Tá de sacanagem Eu tapa na cara Da sociedade De vestido coladinho Com esse corpo lindo Baixou minha pressão Como é que não pira mozão? Como é que não pira mozão? Vem na senta sentadinha Na trava travadinha Puxei e fiquei doidão Como é que não pira mozão? Como é que não pira mozão? Tem jeito não Muita da fumaça Que meu narguilê fazia Numa noite dessas Eu te vi chegar A minha luz O ambiente Foi sumido aos poucos Na hora que eu vi você brilhar Que sorriso lindo É, que cabelo bonito É, que cabelo bonito Meu bem Tá de sacanagem Eu tapa na cara De vestido coladinho Com esse corpo lindo Baixou minha pressão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Vem na senta, sentadinha Na trava, travadinha Puxei e fiquei doidão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? De vestido coladinho Com os brais da fumaça que meu nariz lê fazia Numa noite dessas eu te vi chegar Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Vem na senta, sentadinha Na trava, travadinha Puxei e fiquei doidão Como é que não pira, mozão? Como é que não pira, mozão? Tem jeito, não Que esqueminha diferente Tem jeito, não Não esquece Não vê choro no banheiro da balada Não me tira da boca Nem do coração Palmas pra sua volta por cima Que não passa de uma mentira E o que eu tô falando Meu WhatsApp Confirma Quem quer superar Quem quer superar Não sente saudade Não sente ciúme Não sofre bebendo Não liga me pedindo Pra voltar Igual você tá Igual você tá Quem quer superar Não sente saudade Não sente ciúme Não sofre bebendo Não liga me pedindo Pra voltar Igual você tá Igual você tá É gente que me esquece, eu finjo que acredito Esse seu teatro tá até bonito No fim de solteira, mas no privado não Quem te vê pagando assim de superada Não vê choro no banheiro da balada Não me tira da boca e nem do coração Palmas pra sua volta por cima Que não passa de uma mentira E o que eu tô falando meu assisa me confirmar Quem quer superar? Não sente saudade, não sente ciúme Não sabe bebendo, não liga me pedindo pra voltar Igual você tá, igual você tá Quem quer superar? Não sente saudade, não sente ciúme Não sofre bebendo, não liga me pedindo pra voltar Igual você tá, igual você tá Tem que superar Supera a treta Pontes e Lacerda, Mato Grosso Muito obrigado, irmão Eletrofim Vamos assim E ver ela me esquecendo Então não venha criticar Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Aquele abraço aí, valeu Lesleine Nutricionista Mas seria forte aí Com a equipe Eletrofim Valeu Lesleine Lesleine Nutricionista A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos fogos E dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beijando me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Eletrofim Pontes e Lacerda Mato Grosso Cê tá bom? Eletrofim Especial fim de ano Cadê você Cleone? Curte aí Cleone Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Como é que cê tá Cleone? Aumenta o volume Curte aí Cleone Oito não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Então prepara isso aí Cleone Eu tô chegando Prepara seu coração Vai! Você prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Oi, você prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar E vai ligar Boa papá Aqui no abraço Valeu Cleone Parceria forte aí Com a equipe Com a família Eletrofio Tamo junto Cleone Achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece O que eu sou chiclete Oi, você não me merece Chama Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Oi, você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Oi, você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Boa papai Especial fim de ano Eletrofio Mas Lacerda Mato Gros É sucesso hein galera Eletrofio Profissionais capacitados Qualificado aí Eletrofio.com.br Acessa lá Malação especial também pra você Rani Ellen E aí Rani Ellen Como é que tá tudo por aí Bora curtir essa moda assim ó Segura Rani Ellen E aí Essa ajuda Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez na minha vida Mas não dá E aí E toda vez que eu lembro de você Vou trocar na bebida Sem nota Sem nota Embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade Veio as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha duela Vontade Vai te ligar Mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha dela Eu já tentei de tudo pra tirar Docei de tudo pra tirar você de vez na minha vida Mas não dá Mas não dá E toda vez que eu lembro Vai, mano, vamos lá Vamos lá Outro Com o talo E a bebida E a bebida Sem nota E embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade Veio as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha duela E tome cana na minha duela Vontade 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 Mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha duela Quando bate a saudade Veio as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha duela Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela, que tomem cana na minha rua Vamos com a região, Eletrofio, Ponce Lacerda, Mato Grosso Obrigado a todos os clientes e amigos, obrigado Ponce Lacerda e toda a região Chama! É pra tocar o paredão Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Eletrofio Branche, puto, vagabundo, não vale nada Te ligar e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela sala, você na amada Não há meia Hoje a gente larga Quem que larga não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra estregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba A minha porta, coração Eletrofio É me citar, né? É o novo É o latinhas dessa É o palo e pito Especial fim de ano Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio do rolê Branche, puto, vagabundo, não vale nada Te ligar e só chamada, recusada Você na rua, você na amada Você na rua, eu em casa Naquela sala, você na amada Não há meia Hoje a gente larga Quem que larga não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra estregada Quem que larga não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Pá! Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba A minha porta, coração Vai! Ah, ah, é me se dá, né? Era o amor É o lecinha sensação É o Paulo Fins É o Paulo Fins Sou de paleta Eletrofio, especial fim de ano Se liga aí no piseiro do Thiago Jonathan Vai! Vai! Vai, vai, vai Tiago Jonathan Para comigo! Seis da manhã eu já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Seis da manhã eu já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Mas ela é doida Parceira Bebinha Fuleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Mas ela é doida Parceira Bebinha Fuleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Eletrofio Eletrofio Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Seis da manhã eu já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Mas ela é doida Parceira Bebinha Fuleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Mas ela é doida Parceira Bebinha Fuleira Mas eu gosto dela Eu gosto dela Eu gosto dela Mas ela é doida Parceira Bebinha Fuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Eu gosto dela Apoio Eletro Dalmolin Venda de motor e rebobinagem Eletrofil Especial fim de ano Eletrofil Para detalhes aí Elialton e Regiano Essa é para vocês curtir aí Segura Para curtir e para dançar Segura Elialton, segura Regiano Onde sou contigo o mundo para Solta o sorriso, minha calma Eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem comigo esquema O nosso beijo Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem comigo esquema Ela representa Eletrofil Contato 999477425 Ou 992488569 Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida toda Ou só um momento Eletrofil.com.br Acessa lá Agora eu sou contigo o mundo para Solta o sorriso, minha calma Eu fico bem Não quero mais ninguém Eletrofil.com.br O nosso beijo Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem comigo esquema O nosso... Ai, vai Dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem comigo esquema Aquele abraço é a toda a família Toda a equipe Eletrofil Valeu Elialton Valeu Regiane Eletrofil Especial fim de ano Feliz Nadal Feliz Ano Novo Feliz 2022 A toda a galera A todos os clientes e amigos Vem correndo esse sapadão E aí se dane Você tá entendendo não, papai Eletrofil Ai, que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolandizante De um som de malo E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha Na frente do paredão Ai, que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolandizante De um som de malo E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha Na frente do paredão MC, dane É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade De uma parede, ela do caralho De beijão, de vontade Eu fico em céu Eu sempre vivo de novo Eu fico em céu A carinha vai de novo Eu fico em céu Eu sempre vou de novo Eu fico em céu Eu sempre vou de novo Safadão, Renanzinho, pressão MC, dane Especial Fim de Ano Ai, que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolandizante De um som de malo E quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha Na frente do paredão Ai, que saudade de um piseiro De tomar cachaça De rolandizante De um som de malo E quando eu ligo o paredão Eu boto a mão no chão Eu quero ver novinha Na frente do paredão MC, dane É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade De um paredão Eu fico em cachaça Eu me deixei de vontade Eu fico em céu Eu sempre vivo de novo Eu fico em céu A carinha vai de novo Eu fico em céu Eu sempre vou de novo Eu fico em céu Eu sempre vou de novo Apoio Vip São Ca Laboratório da Música Insufilme e Acessórios 32661037 Proprietário Fabiano Chama Vem com o Belazinho Vem com o Belazinho Chama Contato WhatsApp 659-9947-7425 Ou 9-9248-8569 Falar com o Elielton Ou Regiane Hoje eu tô sem limite Paredão já tá ligado Meu piseiro agora é rei De paredão Tá estourado Novinha, tu se prepara Pra que eu vou lançar No grave do paredão Ela começa a dançar Hoje eu tô sem limite Paredão já tá ligado Meu piseiro agora é rei De paredão Tá estourado Novinha, tu se prepara Pra que eu vou lançar No grave do paredão As novinhas vai dançar Hoje eu tô sem limite, o paredão já tá ligado Meu piseiro agora é rede, o paredão tá estourado Novinhado se prepara a trava que eu vou lançar No grave do paredão, a novinha vai dançar Hoje eu tô sem limite, o paredão já tá ligado Meu piseiro agora é rede, o paredão tá estourado Novinhado se prepara a trava que eu vou lançar No grave do paredão, a novinha vai dançar Eita porra, senão! Oh, 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 oh É o japonzinho da Cachoeira, meu patrão É o japonzinho do braço dos jaredão Acesse www.eletrofi.com.br Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu bio, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Tu se ouviu, se o fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o rapazinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o rapazinho Daquele jeito É o rapazinho da cajuíra, meu patrão É o rapazinho do próprio aparentão Amor do bicho Eletrofio Especial Fim de Ano Diferença entre ele e eu Eletrofio Especial Fim de Ano A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo É onde o amplificador Eletrofio E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa marca na sua bunda E o seu corpo quente Amplifica bebê E o seu corpo quente 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 Pichula, tá roxeda papai? Tá roxeda? Então balança Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No porto da mala escutava o papo errado E o teu corpo cedo e quando ela olhou pra mim É a tanta porcinha e chamei ela pra sair Ela aceitou a comida e a gente foi sair na barra A danada tava mal intencionada Foi no banheiro do nada ela sumiu Quando foi procurar Na moral, na moral Tá roxeda Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Tô nem vendo Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Tô nem vendo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo É o que, Caixão? Vagabundo Pintura Era o piseiro no bagode Oi Balança, papai Quem quis? O bagode é quadrilheiro Já não dá sim Vamos fazer o seguinte Bora balançar mais um pouquinho, né, pessoal? Pode ser? Joga Fechou Foquita Suinha no sax pra mim, na moral Pontes e Lacerda Mato Grosso Canta aí Já tem uma semana que eu tô limpo de você Eu não vejo mais os stories Eu não sinto Gero curtidas Gero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha e também fazer Um love, love, como Na moral, na moral Eu já te superei Certeza Mas não manda mensagem outra vez Senão eu cairei Eu já te superei Certeza Eu superei Mentira Mas não manda mensagem outra vez Senão eu cairei Balançar mais um pouquinho Balançar que chora Coisa linda, papai Fala barulho quem gosta, é Essa pisadinha é sacanagem Eletrofio Eletrofio Te amo mais vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de te amar Mas eu te amo Eletrofio Eletrofio Te amo mas não quero Nem te ouvir nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico um louco Por isso Deus me livre De encarar o perdido Te amo mais vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de te amar Mas eu te amo Te amo mais vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de te amar Mas eu te amo Contato WhatsApp 659-9947-7425 Ou 9-9248-8569 Falar com Elielton ou Regiane Eletrofio Eletrofio Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Procurava alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo o que eu sempre quis Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer Viver ao lado seu E ver a vida acontecer Você é um sonho lindo Você é um sonho lindo Que eu gosto de sonhar É o meu paraíso Já sempre vou te amar Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha Nossas vidas Eletrofeu Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Eletrofeu especial Fim de ano Segura a mulherada Todas as meninas Faz fileira Faz disputa A tensão Vai começar Em, 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 em Sabe de que? De coisa nenhuma, só brota na 17, onde ela joga bunda vai Sabe de que? De coisa nenhuma, só brota na 17, onde ela joga bunda vai Eletrofio, especial fim de ano Todas as meninas faz fileira, faz disputa, a tensão vai começar Sabe de que? De coisa nenhuma, só brota na 17, onde ela joga bunda vai Sabe de que? De coisa nenhuma, só brota na 17, onde ela joga bunda vai Eletrofio, especial fim de ano Pontes e Lacerda, Mato Grosso Eletrofio, especial fim de ano Eletrofio, especial fim de ano Pontes e Lacerda, Mato Grosso Eletrofio, especial fim de ano Saque essa pé Eletrofio Papo*** Papodido, as equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de cicuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de cicuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse bolvão Vai, me bota, vai, me coloca 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 Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cuzão Eletrofio, especial fim de ano Apoio Periquito Som Insufilmes e acessórios em geral Contato WhatsApp 659-9631-9460 Eletrofio Papo dito, as equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vão encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cuzão Vão encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cuzão Vão encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cuzão Vão encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cuzão Acesse o nosso site www.eletrofio.com.br Foi no baile de favela Que eu vi ela jogando rabetão Foi no baile do Mandela Que eu vi ela jogando Eletrofio Devagar Braços Apoio Hotel Premium Bota a mão no chão Bota a mão no chão Chão, chão, chão Vai te botar, corta, 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 corta Eletrofio Foi no baile de favela, que eu vi ela jogando rabetão por ar Foi no baile do Mandela, que eu vi ela jogar devagar pra todos Eletrofim, especial fundiando Bota a mão no chão, puxar, puxar, puxar O chão, puxar, puxar, bota a mão no chão Puntes e Lacerda Com pressão, 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 com pressão Eletrofio Especial do Indiano Se for magrinho eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele pique eu posso mal Naquele pique eu posso mal Se for magrinho eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele pique eu posso mal Naquele pique eu posso mal A novinha é cor Se for magrinho eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele pique eu posso mal Se for magrinho eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele pique eu posso mal Naquele pique eu posso mal A novinha é cor Desce 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 Tchau, tchau Eletrofio, especial fim de ano Tchau Pontes e Lacerda, Mato Grosso Tchau Eletrofio 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 Tchau Tchau Eletrofio Eletrofio, especial fim de ano Tchau Eletrofio, especial fim de ano Tchau Tchau Eletrofio Tchau Eletrofio Tchau Eletrofio Tchau Eletrofio 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 Mas quer me pegar de novo Fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Não há do meu amor Sim, por favor É, vai, vai 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 Periqui de som também é no periqui de som Vip sound de carro Fala mal de mim Mas seria forte aí, ó Com eletrofe Dá volume, dá volume Fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Não há do meu amor Sim, gostoso Fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Não há do meu amor Sim, gostoso É, vai, vai 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 Eletrofe Especial Fim de ano Falar com o Elielton O Regiane É, vai, vai É, vai, vai Eletrofe Especial Fim de ano É, vai, vai É, vai, vai é, vai É, vai, vai Tchau 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 Eletrofil Eletrofil Especial Fim de ano Tchau Eletrofil Eletrofil Contato WhatsApp 659-9947-7425 Ou 9-9248-8569 Falar com Elielton ou Regione Eletrofil Estimulado 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 Música Eletrofio Especial Fim de Ano Música 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 Acesse o nosso site www.eletrofio.com.br Música Acesse o nosso site Eletrofio Especial Fim de Ano Acesse o nosso site Eletrofio Acesse www.eletrofio.com.br Acesse o nosso site Acesse o nosso site Eletrofio 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 Pontes e Lacerda, Mato Grosso Eletrofio Eletrofio Especial Fim de Ano Falar com o Elio Eletrofio Um Feliz Natal a todos Um Feliz Natal a todos Um Feliz Ano Novo Um Feliz 2022 Muita paz, muita saúde Que Deus abençoar Melhor a todos os clientes e amigos Eletrofil Instalação, manutenção elétrica Serviços predial, industrial, rural E serviço de ar condicionado em geral Com certeza a melhor Tchau, tchau galera Não esquece não, hein Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom Até a próxima Eletrofil Especial fim de ano We ain't gonna let it slide We don't wanna let they go What they have is gone We will bring it back to life We ain't gonna let it slide Instalação e manutenção elétrica Serviço predial, industrial e rural E serviço de ar condicionado em geral We ain't gonna let it slide Me acompanha Alô Sou de Rondônia Interior do Brasil Rondônia A capital do Fizeira Aqui tem farro Pra mim Chama, chama Quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima É sanfonado de prata ao vivo E DJ Sou imenso com você Esse é um povo que gosta de rodeio, de forró É uma parte do Brasil que se assina a R.O. Nós é cachaceiro, nós é biriteiro Nós gosta de balada, de mulher e do bisílio Aqui nós trabalha de salvação Mas é de madrugada que a galera rocha o nó Trabalha todo dia O dia inteiro Mas no fim de semana é que nós vira forrozeiro Mas chega no rodeio, nós cola em cima Vai pra cavalgada e a comitiva é das menina Nós beijar na boca, nós bebe no litro Aí é bonito, aí é bonita Alô Sou de Rondônia Interior do Brasil A capital do Fizeira Aqui tem farro Alô Sou de Rondônia Interior do Brasil A capital do Fizeira Aqui tem farro O ano inteiro Olha o sucesso do DJ É pacotinho e pra dançar Pensando no povo que gosta de roteiro, de forró É uma parte do Brasil que se assina a R.O. Nós é cachaceiro, nós é biriteiro Nós gosta de balada, de mulher e do bisílio Aqui nós trabalha de sol a sol Mas é de madrugada que a galera rocha o nó Trabalha todo dia, o dia inteiro Mas no fim de semana é que nós vira forrozeiro Mas chega no rodeio, nós cola em cima Vai pra cavalgada e a comitiva é das menina Nós beijar na boca, nós bebe no litro Aí é bonito, aí é bonita Alô Sou de Rondônia Interior do Brasil A capital do Fizeira Aqui tem farro Alô Sou de Rondônia Interior do Brasil A capital do Fizeira Aqui tem farro O ano inteiro Chama, chama, chama pra dançar Que cê tem DJ